Música Hoje fizemos um almoço de Natal com as receitas típicas portuguesas de Natal. Dado que eu sou vegan, decidimos inovar um bocadinho este ano e fizemos em duplicado. Uma receita tradicional e uma receita vegan. Optámos por substituir o bocalhau por tofu, então molhámos com cebola ou tofu e depois foi tudo ao forno com os legumes normais. Fizemos também leite creme, só substituímos o leite por bebida vegetal de aveia e retirámos as gemas. Fizemos arroz doce, também substituímos o leite por leite vegetal e retirámos as gemas. As tradicionais foram arroz doce, as rabanadas, fizemos também o bacalhau. Fizemos sempre algumas alterações, não é? Fizemos, trocámos, por exemplo, tentámos reduzir um bocado no açúcar, trocámos o açúcar branco para o açúcar mascavado. Aquilo que nós fizemos foi olharmos para as receitas tradicionais, de que forma é que nós podíamos fazer aqui algumas adaptações, tornando-as mais equilibradas do ponto de vista nutricional. Hoje nós fizemos uma interpretação daquilo que são as receitas de Natal, em que não desvirtuamos aquilo que é o conceito da receita, mas sim pequeninas alterações para tornar o nosso Natal um bocadinho menos calórico. Mas sabemos que este é um dia que é assim mesmo. Além das pessoas comerem já de si receitas muito calóricas, também comem exagero normalmente. Então se conseguimos reduzir um bocadinho, pelo menos nessa parte, sendo que continuamos a comer muito na mesma, mas pelo menos cortamos ali um bocadinho nas calorias, no açúcar, no sal e de certa forma fica sempre uma refeição mais saudável. Comer só por si é um convívio, porque tudo em que nós estamos em convívio estamos a comer, a petiscar, ou o que seja a beber. Acho que é preciso um cuidado extra para estarmos atentos àquilo que ingerimos e não exceder cuidados diários. É um grande desafio, quer para nós, docentes, quer para os alunos, mas acho que todos eles responderam de forma muito boa a estas alterações e às receitas. Portanto, acho que vamos ter aqui um almoço de sucesso, porque todos participaram, todos integrarem, e esse é o objetivo desta disciplina, que é todos integrarem, no fundo, estes conhecimentos e perceberem como é que nós podemos ter pratos mais equilibrados. A CIDADE NO BRASIL